Fala pessoal, Maiko na área e bom galera no vídeo de hoje eu estou trazendo uma teoria muito insana para vocês que trata basicamente sobre o passado obscuro de Daishinkan então caso você queira saber tudo o que aconteceu no passado sombrio de Daishinkan assista esse vídeo aqui até o final que está muito interessante mesmo a teoria está muito bem elaborada e mano é isso aí, eu já peço seu like logo de início, deixa o like aí aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho e depois passe lá no meu Instagram, vai lá e me siga é lá que eu posto meu dia a dia, que eu troco ideias com meus inscritos então vai lá e me siga, é o primeiro link da descrição e é basicamente isso, eleve o seu like ao máximo e só vem Fala galera, Maiko na área falando e no vídeo de hoje teremos a participação do Oliver do Resistência Digital E aí galera, mais uma vez aqui invadindo o canal desse noob aí e hoje o assunto vai ser muito legal porque nós vamos falar do Daishinkan na visão mais lógica do tipo de personagem que ele é é mais fácil imaginar que ele seja o segundo ser mais antigo que existe depois do Zeno, não é? ou o terceiro se formos considerar o Zarama porém nesse vídeo aqui vamos pensar que o Daishinkan foi criado pelo ser mais poderoso do universo Dragon Ball há muito tempo, para ser o maior guerreiro de todos e quando ele foi criado, ao invés de simplesmente já ter aparecido com imensos poderes que tal a gente pensar que ele possa ter sido treinado? sendo assim, que tipos de treinos o maior guerreiro que já vimos no anime até agora poderia ter passado? então vamos começar assim, o treino da mente já notaram que ele é um personagem aparentemente calmo e tranquilo? bem, normalmente guerreiros do tipo dele são treinados em diversas esferas sendo elas para o combate, para a inteligência e para adquirir também sabedoria lutadores completos tendem a meditar bastante em suas doutrinas para entenderem melhor tudo o que foi aprendido sendo assim, mentalmente Daishinkan pode ser o maior guerreiro do universo Dragon Ball não só pelos seus incontáveis anos de vida nesse assunto mas também pela experiência que possui no geral experiência suficiente não só para si mesmo, mas também para passar aos outros anjos vale lembrar que muitas técnicas exigem mais da mente do que do corpo em si concentração para elevar o ki, trazer à memória tudo o que já foi aprendido e o controle das emoções podem ajudar muito um guerreiro numa luta parece doideira, não é? mas isso tudo já foi falado no próprio anime em alguns episódios de Dragon Ball Dragon Ball Z e até no Dragon Ball Super treino de espírito também a gente deve considerar muitos acham que é a mesma coisa que o treino da mente, mas não é não o espírito já tem relação com a energia do personagem e o seu poder interior Daishinkan por incontáveis anos pode ter sido treinado de forma profunda para aprender a controlar o seu poder, fazer um melhor uso e também expandir o mesmo todo e qualquer guerreiro de alto nível em quase todas as histórias tiveram mestres incríveis que os ensinaram de maneira bem dura a forma mais eficiente de usar o seu poder e como estamos falando de Dragon Ball, pode ser que não tenha sido diferente aqui também um exemplo disso é quando vimos o Bills pela primeira vez imaginamos que um ser poderoso como ele, dito ser um deus, deveria ter sido autossuficiente em seus treinos, não? mas não foi bem isso depois o Whis se revelou ser o mestre dele e acima do Whis tem o Daishinkan, que provavelmente treinou os anjos por que não pensar que acima do Daishinkan existe alguém maior que o treinou também? agora tem o treino do corpo o Whis já disse que seu pai está entre os cinco seres com maior força bruta de todos os universos para alguns é muito estranho pensar isso de um cara tão pequeno com carinha de anjo, não é? mas é uma realidade Daishinkan pode ter sido classificado como um dos seres mais fortes fisicamente de todos os universos para isso ser uma realidade, sem dúvidas ele foi treinado duramente galera, estamos falando do Daishinkan, irmão um ser que está acima dos anjos e ainda é um grande mistério em vários aspectos se eu for pensar que esse cara um dia foi treinado por um ser superior eu penso nele erguendo sobre a cabeça objetos que pesem incontáveis toneladas penso nele suportando explosões de estrelas direto no corpo e penso também que ele possa ter excedido brutalmente todos os limites da velocidade da luz mas não algo que simplesmente aconteceu de uma hora para outra mas isso tudo pode ter sido fruto de treinos de milênios e milênios técnicas aprendidas, agora você pensa se ele passou pelos treinos mais inimagináveis que um personagem possa passar imagina o tipo de técnicas que ele não aprendeu graças aos duros golpes que levou e a capacidade de exceder a velocidade da luz ele criou a técnica do instinto superior com a força física que desenvolveu eu não duvido que ele possa rachar um planeta inteiro e com a resistência que ganhou não me espantaria ele sobreviver a um ataque combinado de todos os deuses da destruição além do instinto superior ele pode ter muitas outras técnicas de lutas secretas que jamais usaria simplesmente porque nunca haverá necessidade para isso naturalmente o Daishinkan já poderia derrotar qualquer um abaixo do Zeno num duelo sem fazer uso de técnica ou energia incontáveis anos de doutrinas também é uma coisa que deve ser levada em consideração desde que ele existe ele foi adestrado para o combate e a posição de maior privilégio ao lado do Zeno ninguém em todos os universos seria capaz de derrotá-lo em um duelo não importa o nível que o adversário chegue atualmente o Daishinkan é o ser mais poderoso de todo o universo com muita folga mas, e você? acha que um dia alguém poderia superar o Daishinkan? esse que aparentemente é o guerreiro mais antigo do universo Dragon Ball talvez abaixo somente do Zeno ou do Zarama? deixo com vocês essa questão de resto, é com você agora Otaku, valeu? fui! e bom pessoal, embora a gente só vê Daishinkan como um tipo de juiz e comentarista do torneio do poder o grande sacerdote é sem dúvida o personagem mais forte do anime e mesmo que Zeno-sama possa destruir qualquer coisa ou qualquer pessoa ele não é um lutador, tornando Daishinkan o ser mais forte do anime e de fato ninguém consegue deter ele, inclusive os deuses da destruição e até mesmo seus filhos, os anjos podemos dizer que graças ao Daishinkan, Zeno-sama é um menino mimado que consegue tudo e faz o que quer e com isso surge uma pergunta interessante que poderia explicar tudo sobre o torneio do poder por que o grande sacerdote Daishinkan está cuidando de Zeno? bom, provavelmente Daishinkan nunca trocará de posto, é como se ele estivesse preso a esse cargo de babá dos Zenos também é possível que ele e seus filhos não possam ser destruídos porque são insubstituíveis portanto Zeno-sama nunca fará mal a ele, já que Zeno precisa deles vivos mas enfim, Daishinkan é muito poderoso e parece ser mais poderoso que os guarda de Zeno sendo assim pessoal, por que ele não toma a posição do rei dos universos? ou será que ele está preso sendo um assistente de Zeno? bom, essa última razão é mais provável, e se o grande sacerdote foi na realidade o inimigo antes de Zeno se tornar o rei dos universos? pois bem, o que eu vou contar a vocês a seguir é apenas uma teoria minha, portanto prestem atenção bom, o rei anterior dos universos pode haver notado o grande dano que Daishinkan traria ao seu sucessor e uma maneira de derrotá-lo seria evitar que faça danos no futuro portanto o rei anterior prendeu Daishinkan em uma maldição que faz com que ele seja a assistente do próximo rei que seria no caso Zeno-sama e caso ele tentasse romper a maldição, iria desaparecer sim pessoal, eu sei que de fato é uma teoria muito viajada mas eu sei que vocês curtem, já que é da hora pensar nessas coisas que são difíceis de acontecer eu até vi na internet várias teorias dos fãs sobre o futuro de Dragon Ball Super onde a maioria afirma que é necessário que Daishinkan se torne o vilão final pois ele tem poder suficiente para fazer todo mundo se render e ficar abaixo dele e sabemos que Daishinkan está abaixo apenas do criador de tudo, o Zeno-sama mas enfim pessoal, o Zeno-sama é uma criança que não sabe o que faz é praticamente um bebê ainda que pode acabar com todos os universos e Daishinkan é o único que pode controlar esse ser incrivelmente poderoso portanto um choque dos dois seria de fato uma coisa incrível no anime Dragon Ball Super mas enfim galera, essa foi a teoria de hoje foi apenas uma teoria viajada que eu pensei aqui não leve a sério isso, é apenas um complemento basicamente só para fazer vocês pensarem em um passado, sei lá mano, essa é uma teoria, ok? mas enfim galera, é basicamente isso e bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você curtiu mano, deixa o like aí é muito importante o seu like aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho e também passe no meu Instagram, é muito importante vai lá e me siga para a gente trocar aquela ideia marota é o primeiro link da descrição e é basicamente isso fui e até a próxima pessoal tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto